Se joga meu fulajunino Vambora Minha fulajunina é show Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Quando se foi levou a minha paz Que não volta atrás, ó meu amor Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Quando se foi levou a minha paz Que não volta atrás, ó meu amor Como no filme triste chorei Vem duas cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu que pedi Como no filme triste chorei Vem duas cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu que pedi Se joga minha fulajunino Pra cima vai Vem duas cartas que deu pra mim Vem duas cartas que deu pra mim Vem duas cartas que deu pra mim